O primeiro encontro regional dos conselheiros municipais de educação promovido pela representação da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação da região com o apoio da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia de Caxias ocorreu na Galeria da Câmara Municipal e reuniu dirigentes, técnicos municipais de educação e conselheiros municipais de educação de Coelho Neto, Duque Bacelar, Caxias, São João do Soter e Aldeias Altas. E o evento como esse, o encontro regional da Uncmi, ele faz com que você, enquanto conselheiro, possa se aprimorar de mais conhecimento. Então é rico demais um encontro como esse. O encontro tem o intuito de mobilizar os conselheiros municipais de educação visando uma reflexão sobre o regime de colaboração entre União, Estados e Municípios na implementação da Base Nacional Curricular Comum. O objetivo é promover a união e estimular a cooperação entre os conselhos da região. Com o tema, o papel dos Conselhos Municipais de Educação na garantia do direito à educação, perspectivas e desafios à luz da Base Nacional Comum Curricular, o evento também debateu sobre a gestão democrática e direito à educação. Essa palestra, ela visa a formação de uma gestão efetivamente democrática e participativa, principalmente no que diz respeito aos conselhos. A importância da escola, enquanto instância colegiada, ter um conselho que assegure os direitos dos alunos a uma educação de qualidade. Para o coordenador da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação no Maranhão, além de manter a independência das ações, os conselhos também devem trabalhar em harmonia com os órgãos públicos municipais, a fim de melhorar a qualidade das políticas públicas de educação em cada município. Esse encontro regional aqui em Caxias é uma forma da gente vir conscientizar, conversar, se confraternizar, conhecer e dar formação para os conselhos municipais de educação poderem exercer a sua função de forma competente no município.